Ah, mano, isso aqui dá muito leve, velho, esse mapa pra mim. Ah, morri. Não dá, esse mapa aqui dá muito leve, não sei porquê, cara. Uau, deixa eu ajeitar a configuração do meu mind, né? Eu não acredito que não é legal. Uau! Morreu. Morri. E o lag? Cara, o Skype dá muito lag pra mim quando tá aberto. Ah, travou tudo. Ah, eu vou sair do Skype, falou. Tá dando muito lag. Valeu, saiu. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.